2 mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Foram mais 22 mortes confirmadas desde a última atualização. Já são 864 vidas perdidas para a doença aqui no estado. 42.832 pessoas contraíram a covid-19 até agora. O número de recuperados está próximo a 13 mil. A ocupação dos leitos de UTI para adultos, tanto na região metropolitana de João Pessoa, quanto em Campina Grande, está em 70%. Já o índice de isolamento social ontem em todo o estado foi de apenas 38%. A seguir, mulher é diagnosticada com raiva após ser...